Eu vou mostrar uma coisa aqui, assim, são curiosidades, né? Eu tenho uma área que eu planto mais afastado de casa, que fica assim, bem numa clareira das árvores, né? Tem mato tudo quanto é lado e uma pequena clareira que aproveita para plantar alguma coisa, nessa questão de não querer derrubar a árvore, manter a preservação, né? E realmente preserva, muitos passarinhos, muitos animais e é bonito, bonito, gostoso. Só que quando a gente vai plantar, surgem alguns problemas, né? Eu vou mostrar alguns problemas aqui, devido a essa questão assim da mata, capim, tudo está perto, A incidência, nesse caso, eu vou chamar de praga, né? Mas faz parte da natureza. Então aqui, tem esses milhos tombados, que já colhi os milhos verdes, né? Tem quatro fileiras de milho, outros está para lá. Quando eu plantei aqui, tem uns vídeos meio antigos também, uma parte tive que replantar, porque os jacu comeram uma semente. Então ficou assim, milho em duas etapas. Até para mim, colher ficou bom, né? Porque eu tive duas etapas de colheita de milho, mas eu tive que replantar essa fileira e uma parte dessa aqui, que os jacu comeram uns milhos, né? Na verdade, já vem acontecendo, então não vinha mostrando, nunca achava natural, não mostrava, né? Mas agora, por curiosidade, eu vou mostrar. Esse toquinho que está sobrando aqui, ó, isso aqui é um pé de quiabo. Pode ver que cortaram aqui, ó, né? Para cá do lado aqui, ó, mesma coisa. Esse toquinho que está vendo aqui, é um pé de quiabo, desceparam em cima. Esse também é a mesma coisa. Bem aqui, ó, esse buraco, era um pezinho que secou, acabou. Desceparam, cortaram, levaram os toquinhos embora. O que aconteceu? Esses pés de quiabo maior aqui, né? Aqui minha mão, ó, maiorzinho, são os que não sofrem nenhum ataque, ó. Ó, ó. Só que no meio, tem esses pés pequenos, aqui, ó, tá vendo? Esses pequenininhos, aqui. Esses pequenos, é porque eu já plantei, replantei. Então, conforme o inseto está vindo e cortando, eu tenho replantado. Talvez, eu plantei três pés, eu aproveito, tiro um pé e replanto, né? Aí vai lá e corta em outro lugar. Eu vou lá, tiro de outro lugar que tinha três pés e replanto. Então, ficou assim, tudo variado e, digamos, feio, né? Que não ficou tudo uniforme. Mas, isso aqui, eu acho que não é formiga, não. Eu tenho a impressão que é aqueles grilo ou gafanhoto, né? Ou mesmo, às vezes, o pessoal fala grilo, mas é um tipo de um gafanhoto também, né? Então, às vezes, conhece como grilo, conhece como gafanhoto. Mas, é aquilo ali que faz aquele tipo de corte. Chega no talo da planta, quando está novinha, e tuque e corta. Então, eu já replantei várias vezes, né? E não estou conseguindo controlar. Já passei algumas coisas, assim, para tentar repelir. Mas, repelente, assim, nesse período de chuva, você passa alguma coisa. Repelente natural, costuma ser uma coisa fraca. Dura pouco tempo, né? Então, se o inseto estiver ali, ele repele. Mas, passadas algumas horas, no dia seguinte, ele vem e corta. Então, não tem dado resultado. Se chover, é um pouquinho pior, né? Que lava rapidamente. Não é só pé de quiabo. Quiabo está sendo o prato principal deles, né? Mas, até pimentão. Achei que não ia cortar. Cortaram um pé aqui. Eu estou dando uma olhadinha. Eu vou mostrar aqui. Nesse caso, o que acontece? Não tem muito o que fazer, né? Pode reparar pelas matas aqui, próximo, né? Os capim que eu mantenho. Atrai inseto. Atrai inseto, animais silvestres, passos silvestres, né? E eles vão considerar a planta como se fosse uma alimentação natural, nativa. Então, não tem jeito, não. Repelente natural, principalmente, que você não vai passar veneno, você mata, né? Mas, assim, repelente natural, ele dura muito pouco tempo. Então, acaba... A não ser que ficasse na beira da sua casa, você passar a cada seis horas, né? E mesmo repelente natural, muitas vezes, mesmo sendo natural, que nem outro dia eu passei em pitai, no botão floral. Eu passei várias vezes para espantar a abelha-rapoá. O que aconteceu? Mesmo sendo natural, que no caso seria cravo da Índia, queimou o botão floral e caiu tudo. Então, mesmo sendo natural, às vezes tem esse tipo de reação. Então, nesse caso aqui, não tem muito o que fazer, não. É saber conviver, tentar substituir. Então, se plantou 100%, dos 100%, se aproveitou 70%, pode considerar que ficou no lucro, né? Mas, se fosse um plantio comercial, ou a pessoa tem que desistir, ou realmente combater, né? Mas, não é o meu caso aqui. O pé de pimentão, esse que estou mostrando agora, ele tinha sido cortado totalmente, né? Agora, está rebrotando. Só que já apredicou um pouquinho. Agora, uns dois dias para cá, eles atacaram aqui, ó. Outro pé de pimentão. Aqui, ó. Está vendo? Ó. Eles não cortam totalmente, sabe? Então, eu nem sei que tipo de inseto que está atacando. Eu acho que não é a formiga. Porque eles cortam e largam tudo assim, ó. Mas ficou feio o pé. Tem mais um pé aqui, ó. Ó. Mesma coisa, ó. Desse separa aqui, ó. Aí corta e larga. O pé de quiabo, fora aquele que já mostrei, ó. Tem esse também aqui, esse corta, as folhas estão até aqui no chão aqui, ó. Esse foi, se não me engano, um dia atrás, ó. Cortaram. Esse também é o outro pé. Fizeram uma tosa nele. E, ó. Eu plantei aqui uma sequência de repolho, couve-flor e brócolis, né? Ó. Não estão perdendo nada. Vendo aqui, ó. Ficou só o toquinho. Ficou uma folha. Essa é dessa noite. Ó. Esse foi de outro dia, ó. Deixou só o toquinho. Isso aqui, eu tô mostrando um arranquei de dó, mas é tudo perdido. Isso. Aqui deixaram uma folhinha só. O talho principal cortou. E assim vai. Eu vou dar um giro aqui de 360 graus aqui. Como eu mantenho preservado, né? Então, assim, ó. Vendo? Vai olhando atrás, ó. Tudo mato, mato. Tem um monte de cigarra, grilo. Vários pirinçalos cantando que dá pra captar pela câmera, né? Ó. 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 Pronto. Voltei inteiro. Então, assim, só pra finalizar, é isso que acontece. Embora que muitas vezes a gente vê, assim, pessoas a favor, falando pra manter tudo, é... A vegetação, que próprios animais combate praga, né? Só que, na prática, isso eu não tô falando só aqui. Aqui eu tô tendo a chance de mostrar, né? Mas antes também acontecia. Por isso que muitas vezes o pessoal dos antigos, quando fazia lavoura, limpava ao redor. Justamente pra não ter esse tipo de problema. Pode ser que uma outra praga atacasse, né? Não tô afirmando nem nada. Então, o que acontece? A gente tentando preservar, dá pra captar assim, ó. Ó o som. Ó o som dos bichos. Então, eles vêm, às vezes nem comem, mas cortam. Então, o ataque é tão intenso nessa parte preservada, que eu não sei se é formiga, eu não sei se é grilo, não sei se é gafanhoto, não sei se é percevejo. Todos eles têm aqui em abundância. Formiga eu dei uma combatida, né? Mas grilo, gafanhoto, percevejo, essas coisas, não tem como combater. Só se sair matando todo mundo, né? Mas não é isso que eu penso. Então, eu vou ter que, com o tempo, selecionar culturas que eles não atacam e plantam nessa parte mais afastada. Então, nem sempre o que muitos ecologistas, sei lá, né? Não sei se é a palavra correta. Afirma, dizendo que você tendo essa preservação, não vai ter problema de doença, não vai ter problema de praga. Uma coisa combate outra. É o ciclo natural, né? Não é bem assim que acontece. Quando você coloca a sua planta, eles também entendem que aquilo faz parte da cadeia alimentar deles. Então, muitos vêm e cortam e comem. De qualquer forma, assim na média, né? Tudo na vida que a gente ganha, né? Sempre tem ganhos e perda, né? Mas, ainda manter essa preservação, ficar ouvindo esses bichos, passarinhos, animais, Eu acho mais prazeroso do que tentar limpar uma grande área pra não ter esse problema, né? Porque, comprar no mercado, você consegue comprar. Então, mesmo assim, no pós e contra, ainda eu acho que é um bom negócio. Então, eu acho que é um bom negócio. Então, eu acho que é um bom negócio. Obrigado.